Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da nossa TV Educa e Pojuca. Vamos estudar um pouquinho sobre o que é patrimônio cultural, tá? Na nossa aula de história de hoje. Sou professora Márcia Firmino do quinto ano e vamos aprender coisas bem legais. Vamos lá? O que é patrimônio cultural? Vocês já estudaram sobre patrimônio cultural? Já observaram? A sua cidade tem algum patrimônio cultural que vocês conhecem? Vamos estudar um pouquinho sobre o que é patrimônio cultural? Aqui a gente está vendo uma fotografia linda do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. O patrimônio histórico nos permite conhecer a cultura, a arte, as tradições, os costumes, a região e a história de um povo. Por isso que ele é tão importante para a cidade, para a região e até mesmo para o Brasil todo, né? E tem vários patrimônios que eles são mundiais. Eles são patrimônios mundiais. E esses patrimônios são bem preservados, porque ele ajuda a gente a entender um pouco sobre a cultura, sobre a arte e até mesmo a história daquele povo que viveu naquela época e que vive lá também até hoje, né? Você sabe quais são os patrimônios históricos do Brasil? Quais são as instituições responsáveis por essa preservação? Vocês conhecem as discussões que tratam da preservação do patrimônio histórico do Brasil? Você sabia que existem patrimônios mundiais, patrimônios do Brasil? Patrimônios da cidade, tá? E Pojuca também tem seus patrimônios culturais que depois a gente vai estudar na próxima aula. Patrimônios históricos. Esses patrimônios históricos, ele pode ser definido como um bem material, um bem natural ou até mesmo imóveis, que possuem significados e importâncias artísticas, cultural, religiosas, documental ou também estética para a sociedade. Às vezes é uma obra de arte tão bonita esteticamente que ela passa a ser um patrimônio cultural. Esses patrimônios, eles foram construídos ou produzidos pelas sociedades passadas. Por isso, representam uma importante fonte de pesquisa e preservação cultural. Geralmente, são igrejas, estátuas, casarões. Existem também várias ruas completas com aquelas casas igualzinhas. Ou até mesmo praias, paisagens naturais, que elas são bonitas, começam a se fazer parte do patrimônio cultural e ele pode, não pode mais mexer, não pode mais mudar aquela imagem, porque ela faz parte daquela história. Os patrimônios históricos de um país, ele é composto por todos os bens materiais ou naturais que foram construídos e preservados ao longo do tempo. Ele possui forte ligação com a cultura e também a identidade local e conta com alimentos, elementos essenciais para entender como aquela sociedade se desenvolveu, sendo também um rico instrumento de pesquisa. Então, a gente sabe que ele não é apenas para a sociedade, para aquele povo que mora ali. Mas aquele patrimônio, ele é fonte de pesquisa para todo mundo. Então, ele se torna um patrimônio mundial. Aqui a gente está vendo o Marco Zero do Recife, aqui a gente está vendo um patrimônio cultural do Recife. Muito bonito, por sinal, né? Aqui a gente está vendo uma bela igreja, muito linda, lá na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ele foi patrimônio histórico do Brasil e foi reconhecido desde o ano 1980. Então, ele não é só patrimônio cultural de Minas Gerais. Ele foi reconhecido como patrimônio do Brasil. Então, é uma igreja muito bonita. Então, ela tem que ser preservada do jeito que ela foi construída, né? E a Unesco? Vocês já ouviram falar da Unesco? Vocês sabem qual é a função da Unesco? Para que ela serve? O que ela faz? Vamos ver. Há um cuidado mundial para preservar os patrimônios históricos da humanidade, através de leis de proteção e restauração, que possibilitam a manutenção das características originais. A Unesco, que é uma organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação, é o órgão responsável pela definição de regras e proteção do patrimônio histórico e cultural da humanidade. Então, essa Unesco, ela organiza como deve ficar, como deve ser, se vai ter uma restauração ou se vai ter uma reforma. A Unesco, ela tem que ser informada para ela ver como é que vai ficar, quem vai fazer, porque precisa estar igual como a original. Então, todas as regras, todas as proteções do patrimônio histórico, quem é responsável é a Unesco. Alguns patrimônios mundiais são? A gente vai conhecer alguns patrimônios mundiais ao longo da história, que a gente vai ver, de acordo com a história, as fotos, tá certo? Aqui a gente está vendo as pirâmides de Gizé, ele é um patrimônio do Egito, são patrimônios muito antigos, desde a época dos reis, né? Que a gente sabe que estão lá. A gente também tem o Machu Picchu, que é lá no Peru, que são essas construções lindas aqui também, ela faz parte do patrimônio mundial. Temos também a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, que é uma estátua belíssima também, ela também concorreu às Sete Maravilhas do Mundo, como o Rio de Janeiro, né? A Estátua do Cristo. Aqui temos a Muralha da China, que, como o nome já diz, é um patrimônio da China. O Coliseu de Roma, que é um patrimônio da Itália. O Palácio de Versalhes, que é o patrimônio da França. Aqui eu escolhi uma foto por dentro, porque ele é todo de ouro, mas por fora ele é um castelo, né? A Torre Enfael, que é o patrimônio da França, muito conhecida. E o nosso desafio de hoje, eu quero que vocês tenham prestado atenção na nossa aula. Conseguir identificar o que são os patrimônios culturais, os patrimônios históricos, a importância que ele tem, quem cuida. Então, a gente estudou um pouquinho sobre isso. E no nosso desafio de hoje, eu quero que vocês prestem atenção para responder. E você? Qual é o patrimônio mundial que você gostou de conhecer? E todos esses que a gente viu, qual você mais gostou? Faça uma pesquisa, aprofunda seus conhecimentos sobre essa curiosidade e anota tudo no caderno. O que você mais gostou de conhecer hoje? Qual foi o patrimônio? Foi a Torre Enfael? Foi a Estátua da Liberdade? O que foi que você mais gostou? Aprofunda! Faz uma pesquisa sobre aquele monumento, onde eles estão e qual a cidade, qual foi o ano que construiu, de que foi feito. Faz uma pesquisa bem legal. Anota tudo no caderno, que na próxima aula a gente vai estudar bastante coisa sobre esse assunto. Tá certo? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula! Tchau!